E aí gurizada do YouTube, aqui estou eu com os componentes prontinhos para serem instalados do computador Que é fonte, cooler com processador em cima, HD, cabinhos, placa de vídeo Olha o tamanho dessa placa, cara é muito grande Placa mãe, olha só a placa de vídeo do lado da placa mãe, uma loucura As memórias estão aqui, mais cabos, e o gabinete está aqui Agora vejam as caixas espalhadas, bagunça, bagunça Very good, very goodness, goodness, good Aqui todos os manuais que veio, um monte de coisa, um monte de coisa mesmo E todas as caixas são bem bonitas, bem legalzinhas Ponte, tá não vou mostrar o resto dela Agora eu vou para o próximo take, quando estiver já mais montado Eis aqui o gabinete aberto Bem estiloso esses negocinhos aqui, tipo, bem práticos Tu só faz assim e solta Eu não sei como é que exatamente isso aperta os discos rígidos Mas eu vou descobrir mais tarde E agora eu... Instalei direito ali? Tá Instalei a fonte aqui Que é uma XFX 550W E eu instalei ela antes porque Esses cabos aqui são muito volumosos, muito pesados Eles podem atrapalhar na hora de instalar a placa mãe E eu botei eles aqui para dentro para não atrapalhar Porque a placa mãe não vem aqui em cima Esse é o primeiro computador que eu tenho Que a fonte vai aqui embaixo E ela vai com o... Com o... A ventoinha virada para baixo também Normalmente ela ficava aqui em cima Aqui tem uma ventoinha Que já vem com o gabinete E... Então tá Próximo take Agora eu vou instalar esse parafusinho aqui Que é... Eu não sei o que é exatamente A câmera não vai focar ele, eu sei Que é um... Eu não sei, ele parece ser um parafuso Para aumentar a altura da placa mãe Eu não sei direito Ele tem um... Ele é macho aqui E fêmea aqui E já tem um instalado ali E vou instalar um aqui agora Se eu conseguir Não vou atender essa merda agora Prontinho Tá instalado Isso aqui vai aumentar a altura da placa mãe Vocês vão ver agora Pronto Tá instaladinha aí a placa mãe Como eu falei Aqueles dois parafusos Que foram aqui E aqui Eles serviram para Deixar a placa mãe Mais alta assim Pra apoiar a placa mãe Vocês entenderam né Eles vão... Tá E aqui Antes eu instalei um escudinho Esse escudinho Não foi muito fácil Eu tive que tirar o cooler Que tava aqui assim O cooler não A ventoinha Que vem junto com o gabinete Mas daí agora tá Tudo certinho Tá fixazinho aqui A placa mãe Agora eu vou instalar Os componentes Que vão nela Agora tá instalado aqui O processador CPU E... Pra isso eu tive que Levantar essa alavanquinha Que vocês estão vendo Na direita E levantar essa chapa metálica Ao redor dele Eu botei ele Desci a chapa metálica E daí desci a alavanquinha E prendi debaixo da chapa metálica E isso requeriu uma força Uma força bem grandinha E eu ouvi um barulho de metal Sendo esmagado Me deu uma aflição Mas é isso que tem que fazer mesmo Agora tá instalado Agora eu vou instalar o cooler Cooler instalado Bem firmezinho Agora eu vou ligar aqui Um cooler no power dele Que fica aqui assim Tá escrito ali CPU Fan Então Essa parte tem que cuidar Tem que ser o lado certo Beleza Aqui foram instaladas As memórias agora Como vocês podem ver aqui São dois pentes E cada um tem que ser botado Numa... Aliás os dois tem que ser botados Nos slots de mesma cor Na verdade eu não sei Se isso tem que ser assim Ou pode ser em qualquer slot Mas de qualquer jeito Eu botei nos dois branquinhos Que tem Tem dois brancos e dois azuis Eu botei nos dois branquinhos E aqui tá uma das peças Mais importantes do computador Que é a placa de vídeo Olha o tamanho dela Ela tem exatamente A largura da placa mãe Quase A largura da placa mãe E sempre tem um desenho tosco Nessas placas de vídeo Ela ocupa dois espaços aqui Ela tem uma Saída micro HDMI E aqui é A saída de ar Ou entrada, sei lá Agora tá instalado aqui O HD Ele é mais fininho Do que os antigos E... Aqui tem os dois slots Pra botar os parafusos Mas eu tenho essa pecinha aqui Então eu vou botar ela Tcharam! Firmezão É, não tá bem firme Mas... Sei lá Eu teria que mexer Ali atrás também Mas eu vou deixar assim só Agora... Cabos Prontinho Já tá instalado aqui o PC Os cabos todos já estão posicionados Reparem que ficou uma muvuca esse negócio Ficou uma bagunça Os cabos tudo amontoados aqui Mas eu realmente não vi Não vejo outra disposição Melhor pra eles Porque... Esse cabo aqui De 12V ATX Tem que passar por aqui Por cima da placa de vídeo Esse aqui Da ventoinha Tem que passar por aqui Esses todos Tem que ficar Amontoados aqui E etc Mas... Talvez eu veja Uma disposição melhor Pra eles depois Então vamos ligá-lo Olha... Fez menos barulho Do que eu imaginava Beep Pronto Deu esse beep Tá tudo certinho Ligou aqui Aham Everything Right Tranquilo Apareceu a mensagem ali De disk boot failure Que é normal Quando o sistema operacional Não tá instalado ainda Não instalei ainda É óbvio E... Então... Aqui está Se vocês quiserem saber Quais são os componentes Vou dizer agora Tem na descrição do vídeo também Mas... Aqui está Fonte XFX 550 watts Placa de vídeo GeForce GTX 560 Ti Processador Intel I5 2500K Gabinete Thermaltake V4 HDC Gate 500GB SATA 3 Memórias Kingston 4GB Cada uma A 1333MHz Classe especial Pra quem quer o melhor Pouco se entenderam Placa mãe é uma... Como é que é o nome? É um nome complicado, cara É Z68... Ah, tá ali, tá ali Z68MA D2HB3 Então... São esses aí os componentes E... Podem ver que os cabos estão conectados certinhos Claro, não dá pra ver daqui, mas... Vou indicar pra vocês Aqui é o áudio frontal Aqui é o USB frontal Aqui são os botões e LEDs Da... Ali da frente Ahm... Aqui a ventoinha Do... Do gabinete, né Aqui a ventoinha do... Do cooler Do CPU Aqui a conexão De força ATX Aqui a conexão de força ATX 12V Aqui a conexão de força da placa de vídeo Eu nunca... Nunca vi uma placa de vídeo que precisasse de conexão extra de força, cara Primeira placa que eu uso Que precisa E... Ali do HD e etc Cabinho flat ali do... SATA 3 E é isso aí, pessoal Tá prontinho o computador Pronto pra instalar o Windows E é isso aí Só pra esclarecer Esse vídeo não foi De maneira nenhuma Instrutivo Não foi... Não é pra ser um tutorial nem nada Foi só pra mostrar pra vocês Que tá vindo aí mais um PC Gamer Que vai jogar Steam Vou jogar Steam com vocês E... Também vou fazer mais vídeos agora Porque... Vai renderizar bem mais rápido os vídeos E só vou dependendo mesmo Da conexão pro YouTube Pra... Os vídeos virem mais rápido Pro ar E... É isso aí Se preparem para um mais... PC... Mais um PC Gamer Uma... Ô... Calma aí, cara Não vou te abandonar, não Pode crer Eu não vou te abandonar Tá no meu coração, beleza? É... Não, eu não vou abandonar o Xbox Vou continuar jogando o Xbox Com certeza Porque é muito bom, cara É muito prático jogar o Xbox Tem jogos que o cara joga no PC Tem jogos que o cara joga no Xbox Perfeitamente normal Modern Warfare 3 É um jogo que eu vou jogar no Xbox Majoritariamente Ou seja Vai ter muito mais vídeos de Xbox ainda Então... Mas é isso aí, pessoal Se tu gostou do vídeo Por favor, clica no gostei Favorite Pra me ajudar na divulgação E... É isso aí Até mais... Eu vou falar... O que é isso aí É isso aí Portal Um...